E aí, galerinha! Bom dia, boa tarde e boa noite! E aí, rapaziada! Bom dia, boa tarde e boa noite! E aí, galerinha que acompanha o meu canal, Paulo do Jacaré! E aí, mais um videozão aí no canal! Hoje, vou mostrar pra vocês o que a gente fez aqui! Pedi a vocês aí que dêem seu like, compartilha, se inscreva! E vamos que vamos! Fazer esse videozinho aí hoje, pra quem tem interesse aí! Galera, tô querendo fazer um serviço ali! E vou mostrar pra vocês como é que... Esse serviço que eu vou fazer! Acompanha com nós aí! Volto já! Olha aí, rapaziada! Tô querendo fazer esse serviço aqui! Só como eu expliquei a vocês aí, ó! Expliquei a vocês aí! Peça longa em torno mecânico não consegue tornear aqui na ponta! Dois dedos! Não consigo tornear aqui, porque esse cano aqui vai vibrar, vai virar o bicho aí! Fica perigoso até dar um tranco no torno aí e quebrar o torno! Certo? E pra gente tornear esse tipo de coisa aí... Como eu falei pra vocês, necessita da luneta! Então, hoje, eu fiz a luneta! Uma adaptação de... Uma luneta de outro torno pra esse torno! Certo? Foi uma luneta lá, quando eu comprei esse torno, o cara me deu! Não, leva essa aqui! Eu tenho essa aqui e tu leva! Que é aquela que vocês viram aí nos outros vídeos para trás! E eu quero tornear aqui dois dedinhos! Tirar aqui uma medida aqui, dois dedinhos! Tirar um milímetro aqui! Como é que eu faço? Não dá pra fazer, né? Você que tá começando aí... É uma dica pra quem tá começando nessa área aqui de tornearia! Certo? Meu canal tem gente que pode gostar! Vamos lá mostrar pra vocês a que eu fiz hoje! Galera! Ó! Peguei essa luneta aqui que eu tinha, que vocês acompanham aí nos vídeos! Pra trás! Eu fiz essa malvadeza aqui, ó! Foi, Juju! Vai pra lá que eu tô gravando, vá! Quer ficar aqui? Aí, ó, galera! Eu cortei a luneta, ó! Cortei! Foi o jeito! Não tinha outro jeito! Cortei! Diga, agora vai! Aí, ó! Fiz essa adaptação aqui, ó! Certo! Adaptei essa aqui! Exatamente, Juju! O negócio do tono! Sim, senhora! Eu fiz esse rabo de andorinha aqui, pessoal! Pra vocês verem esse rabo de andorinha aí! Eu fiz esse rabo de andorinha aqui! Com essa lixadeira! Você acredita? É, porque é desse piton, não é? É, Juju! É! Eu fiz com essa lixadeirinha de mão, fui na mão devagarzinho e com a lima! Certo! Quando você faz um curso Senai, você faz uma operação lá só com lima! Você aprender a trabalhar com lima! Pera aí, Juju! Deixa eu falar aqui, só atrapalhar as vozes! Certo! Você faz uma operação no Senai com lima! Você aprender a fazer operações desse Snipe aqui, ó! Essas peças aqui, pessoal! Vocês não acham que vocês não sabem de onde é, não! Essa aqui, essa aqui e essa aqui! Isso aqui, pessoal! É as peças da carreta que eu tirei daí, ó! No meio dessa sucata aí, ó! Você acredita? É, como eu falei pra vocês, tem que botar coisa ignorante! Certo! E eu adaptei ela pra o torno lá, certo? Essa parte aqui é ferro fundido! Essa parte aqui é aço! Certo! Eu tive que soldar essa solda aqui, ó! Essa solda aqui! Eu nem dei acabamento porque eu quero que ela fique assim mesmo! Mais cheinha, sabe? Se eu der acabamento, aí pode ficar fraquinha, né? A solda! Aí eu deixei a solda mais gordinha um pouquinho! Certo! Aí, adaptei ela pra cá! Pro torno! Agora eu vou botar lá no torno pra vocês verem como é que vai ficar! Beleza? Certo, pessoal? Ó! Ela engata nesse trilho! Vou chamar de trilho isso aqui pra vocês entenderem! Certo! E essa peça fica desse outro lado aqui, ó! Tá um pouco escuro aí, mas acho que dá pra vocês enxergar! O que que acontece? Você abre aqui a luneta! Se você quiser abrir, você abre aqui! Ela faz isso! Aí você vai puxar ela pro material, ó! Vamos botar bem aqui! Aí aqui, ó! Ele vai, ó! Ó! Encostou! Pra um pro outro! Ele tá escuro, galera! Encostou! Aí eu vou, fecho aqui, ó! Fechei! Aí eu boto aqui, ó! Certo! Aí essa parte aqui, ó! Vocês tão vendo aí que não tá encostado, né, ó! Aí eu vou, encosto! Encostei! Pronto! O que que acontece? Você vai e trava aqui, ó! A regulagem! Certo! Essa outra peça de baixo aqui, você vai rodar ela, ó! Ela é pra rodar... E encaixar lá, ó! Certo! Aí você vai e encosta a porca! Encostou a porca! Pega a chave! Pega a chave aqui! E aperta a luneta! Não pode trabalhar, galera! Com essa luneta aqui, folgada! E o aperto aqui também não é... Esses exageros, certo? Não é esse exagero tudo, não! Aí você vem aqui, ó! Você vem aqui e bota óleo! Ó! Bota óleo! Essas pecinhas aqui, pessoal, é de bronze! Isso aqui tem que ter óleo! Não pode trabalhar seco também! Botou óleo! Apertou! Conferiu! Certo! Aí... Vamos ligar a máquina! Apertado! Vamos ligar a máquina! Ó! Ela vai servir, pessoal, só de apoio! Só de apoio pra me usinar essa face aqui! Certo! Vou chegar o carrinho pra perto! Essas ruadas que vocês veem, pessoal, é o Tecnil aqui, ó! Não é seco o barramento, não! É essa peça aqui, ó! Certo! Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos botar aqui, ó! Vamos encostar aqui! Na peça! Gostou, ó! Vou recuar aqui o carrinho! E vou... Avançar de novo! Ó! Vou ver aqui! Tô fazendo tudo na... Vamos botar no... No automático aqui! Fica mais fácil pra mim! Certo! Aí a gente vem pra cá! Liga o torre! Ó! Aí eu vou ligar o automático aqui, ó! Ó! Tá ligado! Aqui o passo tá bem devagarzinho! Ó! Aí eu consigo... Tornear... Peças longas! Ó! Tá vendo aí, ó! Ele não vibra! Porque a luneta... Ela segura... Pra mim! Entendeu? Ó! Tá vendo? E fica... Centrada a peça! Você pode fazer... É... Um eixo... Do S do caminhão desse... Várias peças cumpridas você consegue tornear! Ó! Certo! Ó! Filé! Chique bacanizado! Certo! Aí! Aí! Aí, pessoal! Ó! Já tornei aqui, ó! Vamos dizer que eu quero botar um rolamento aqui na ponta desse... Desse cano aqui! É um cano! Se quiser botar, eu boto! Um rolamento aqui! Certo! Porque agora eu tenho a luneta! Deu muito trabalho de fazer! A gente pensa que é facinha! É... É brincadeira! Facinha! Não! Isso é besteira! Mas não! Aqui eu tive que... Solta de ferro fundido! Não pode levar vento, pessoal! Pra soldar! Certo! Eu fechei as portas do container aqui! Fechei tudo! Fiquei aqui dentro trancado! E... Fiz a solda de ferro fundido! Paulo, qual foi a solda que tu usou? Vou mostrar pra vocês! A solda que eu usei! Não sei se vai dar pra ver aí! Mas, ó! A solda que eu usei foi essa! Não vai dar pra ver, não! Vou botar aqui pra ver se dá pra ver! Ó! Foi essa solda aí, ó! 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 Olha aí! Não tem um nome direito! Não tem um nome, não! Direitinho, não! É 02, não sei o que! Nem eu tô vendo! Aí, ó! Essa solda aqui é a solda própria para... É... Ferro fundido! Solda eletrodo revestido! Certo! Aí existe solda... Existe solda para alumínio! Existe solda para todo tipo de... Eletrodo existe! Solda! Aí eu soldei aqui com... Com ferro fundido! E aqui soldei com solda normal! Pra... Porque aqui é aço, né? Aumentei a amperagem da máquina e soldei! Beleza, pessoal? Deixar registrado aí! Pra muitas pessoas podem não interessar esse vídeo! Mas pode ser que tenha alguém... Que precise... Que esteja com o mesmo problema que eu, né, pessoal? E... Esse vizinho que eu fiz aqui, ó! Esse vizinho que eu fiz aqui... Muita gente... Falou... Que eu botasse um... Não fizesse as engrenagens... Fizesse... E botasse um... Como é o nome do bicho que ele falou? Meu Deus! É pra regular a velocidade aqui... Eu me esqueci o nome agora... É... Regulador de voltagem... Não sei o nome não! Quem souber, deixa na descrição! É... Ele falou que eu botasse esse aqui... No... No torno! Só que... Eu vou fazer as engrenagens do torno... Porque eu quero a originalzinha... Sabe, pessoal? O torno... Originalzinha... Pra ficar bonitinho... Eu já vi... E outros torno na internet... Que também tem uma tampinha aqui, ó! Eu vou procurar fazer essa tampinha... Vou dar um jeito aí de... Ver como é que a gente vai fazer aí... Certo aí, pessoal? O vídeo ficou meio escuro... Não ficou com... Uma imagem muito boa... Porque eu não liguei o flash... Mas... Amanhã... Se Deus quiser... Vamos fazer o contraponto dele... Tô precisando também do contraponto... Fazer o contrapontozinho... Deixar ele todo preparadinho aqui... Pra trabalhar... Aí a gente vai... Pegar lá no jacaré... Dá uma ruim empurrando o jacaré lá... Porque esse aqui é... Tá mais fácil... E esse aqui faz um dinheirinho, né? Se chegar em algum serviço... A gente consegue ganhar aí... Um dinheirinho aí... Pra ajudar nas despesas de casa... Beleza, pessoal? Beleza, jóia, meu povo? Agradeço a vocês... Que Deus abençoe... E tamo por aqui... Obrigado... Tamo junto...